Hello, my dear student, what are you up to? E aí, o que você está aprontando? Conta para a teacher. O vídeo de hoje está super legal, é uma dica de pronúncia, com aquele famoso som, que é o som mais falado na língua inglesa, que é o schwa sound, tá? Vou mostrar para você algumas palavrinhas que terminam com s-i-o-n, e eu digo que esse é o som, e que existem duas chinesinhas na pronúncia do inglês, duas chinesinhas, tem a xan e tem a jan. Hoje, eu vou apresentar a jan para você, que é para você nunca mais pronunciar do jeito errado, ok? Então, como é que você fala? Ilusão, fusão, televisão, explosão em inglês. Vamos aprender, guarde bem aí, ó, jan, amiguinha, irmãzinha, chinesinha, xan, xan e jan. Hoje, você vai aprender a jan. Então, vamos lá. E fusão, sabe o carro, Ford Fusion, que o povo fala? Não é Ford Fusion, é Ford Fusion. Então, guarde bem. Palavrinhas terminadas em s-i-o-n, a pronúncia é da honorável cinesinha, jan, ok? Explosion, illusion, collision, television, que mais? Vision. Bom, essa foi mais uma dica rápida, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilhe, continue acompanhando a Teacher Dani do Inglês na Rota da Fluência nos outros canais, nas outras mídias, YouTube, Facebook, Instagram e dá uma passadinha lá no meu site, rotadafluência.com. Well, that's all for now. See you soon for another video. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.